Olá, pensadores e pensadoras, sejam bem-vindos! Eu sou a Rodrigues, você vai aqui a Vanessa Ramos, gente. Boa noite! E a gente tá aqui na cidade de Barreiras, na Bahia. Eu vim pra cá fazer três procedimentos estéticos com a Vanessa. A Vanessa fez uma garganta aqui comigo, me ofereceu o rosto, o abdômen e o plasma do bumbum. E vocês vão ver três vídeos separados aqui no canal. Obrigada, Vanessa. Sim, hoje nós vamos começar pelo rosto no abdômen. No abdômen, porque tudo de uma vez não vai dar, não. Mas tá sequinho, agora vamos só colocar colágeno aí. Então, vou mostrar aqui pra vocês o vídeo de hoje. Quando a gente, no caso, quem acompanha aqui no canal, viu que eu fiz hidrolipo, fiz outros procedimentos, né, Vanessa Ramos também. E eu tinha 94cm de cintura. Hoje dá com 80. E hoje eu tô com 80, foi 14cm a menos. Então, isso é normal que a pele da gente fica flácida e cria o tal bumbum triste. É, mas esse bumbum vai ficar feliz hoje. Então, aqui a gente vai fazer uma aplicação só. Sim, e o resultado final do bumbum estimulador é quase 60 dias. Mas, normalmente, nos primeiros 15 dias você já vai ter muita diferença. Daí, eu vou trazer pra vocês aqui a explicação do procedimento. A gente vai mostrar tudo como é que funciona. E daí, vou terminar em casa mostrando pra você, depois de 15 dias, como é que fica o resultado final do abdômen. Vamos lá, então, Vanessa, sem mais a mão. Gente, antes, não deixa eu me seguir no Instagram pensando agora, tá? E no TikTok pensando hoje. Lembrando que lá tem caixinha de perguntas todos os dias nos stories. E também o Instagram da doutora Vanessa aqui, que ela tem mais seguidor do que eu. Porque ela tá confuso pra trabalhar com as vitaminas, né? Então, o pessoal de fora pode comprar também. Sim, então, o que eu queria falar aqui na clínica estética aqui, a gente vai fazer biostimulador no abdômen, no rosto e plasma no bumbum, mas o que que tem mais aqui, né? Eu tenho 85 procedimentos na clínica, né? Quantos? 85. 85 procedimentos. E parceria. Tem dermatologista, enfermeira, farmacêutica, fisioterapeuta. Como vocês podem ver, isso aqui que é o bigotrit, tá vendo? Aí, como é que é a prega? Eu faço assim? É, nós fazemos uma prega pra ver o quanto que o estimulador fez melhorar essa região que vai ser aplicado. Agora, eu vou fazer a marcação. Então, vocês conseguem ver aqui, ó, toda essa pele que tá assim é flacidez devido a perda de peso. Então, normal pra quem perde peso, ficar com isso. O bigotrista é isso aqui, ó. Esse movimento que faz aqui com a carinha triste. Então, a ideia é que o bigotrista puxa um bigotrista aqui pra não ter mais essa aparência. E a pele não fique com esse rugamento aqui que eu tô tendo atualmente. Corar aqui com o bigotrista, né? É fazer com que a pele suba aqui nessa região. Então, sempre quando vocês aplicam o bigotrista, sempre tem um movimento, né? Sim. E cada paciente, você vai usar uma estratégia. Por exemplo, eu tenho muita paciente que pós-parto tem uma flacidez muito grande aqui. Você não. O que te incomoda mais é aqui. É o umbigo. Então, é o umbigo. E aí, nós vamos fazer uma encolagem, né? Que é subir essa pele pro umbigo subir junto, entendeu? Aí, depois eu faço um meio e sol diferente. Faço o contorno dele pra ele ficar bem fino. Ah, então você trabalha na área do umbigo mesmo ali, né? Eu faço uma encolagem e depois coloco aqui, né? Só com prevenção mesmo, não tem tanta flacidez. A região que tá com mais flacidez é essa região aqui, a esquadrante. Tá? E aí, eu venho e faço um contorno, mas com uma diluição diferente. Então, nós usamos estratégias e diluições diferentes em cada ponto. Pessoal, o que acontece? Aqui eu tô em pé, né? Mas olha como a pele fica, toda enrugada aqui. Se eu sentar, então, que às vezes fica assim, tá vendo? A barriga não tá grande, mas a pele fica toda assim. Então, a ideia aqui é que quando eu mesmo... Fique retinho. E ele vai treinar também, né? Nossa, aqui, ó. E o abdômen já tá com definição boa. Você precisa realmente melhorar essa flacidez. Então, na pré-estate que nós consideramos uma flacidez grau 1, mas tem paciente que chega até grau 4. E, às vezes, nós encaminhamos pro cirurgião, pra depois o paciente vir fazer, manda atenção pro estimulador. Tem alguns casos que o estimulador também não vai resolver. Mas aqui, no caso, eu, como só grau 1, com uma aplicação, a gente vai ver o resultado. Mas pode ser feito mais aplicações. Sim. Tem indicação pra 3, não? Então, aqui, mas vocês veem, ó. E ainda pode associar outras técnicas. Dá pra ver claramente aqui. Então, o que eu quero mostrar pra vocês daqui a 15... Daqui a três semanas, mais ou menos, vai ser, né? Como é que vai ficar isso aqui? Só de eu fazer assim. Se eu sentar aqui, ó. Dá. Olha quando eu sento, às vezes. Olha como é que fica quando eu sento. É. É porque aqui já é uma flacidez. Tá vendo? Tá vendo? Agora aqui, tá bem visível o que eu tô falando. Em perto, a gente não repara tanto. Na hora que senta, a barriga não faz as figuras. Mas esse tecido vai subir. Sim. O bioestimulador, ele é uma das técnicas, né? É uma das alternativas pra tratar com o acidente. Então, aqui na clínica, eu tenho o criofrequência, a radiofrequência, a zoonoterapia. Nós associamos também as enzimas que existem. Enzimas de um colágeno, o demai, silício. Tudo isso estimula colágeno naquela região. Nós podemos associar corrente álce, que é um aparelho que ele vai fazer na contração abdominal. Não. Mas eu digo uma coisa, tem como associar essas técnicas com o bioestimulador de colágeno? Sim, tem. Só que tem que ter espaçamento. Ah, uma vez que eu injetar o bioestimulador, eu não posso fazer radiofrequência, por exemplo? Não, pode. Após 15 dias. Porque o bioestimulador, ele é diferente do preenchedor. O preenchedor, quando você vem com o calor ali, ele acaba perdendo, né? Vai reduzir o volume. Vai reduzir. Já o bioestimulador, não. São partículas que vão reestruturando as figuras de colágeno. Então eu posso depois continuar? Pode. Porque tem muito paciente que ele faz radiofrequência, por exemplo, na região do... Faz bioestimulador na região do pisco, do pescoço. E o médico prescreve 10 radiofrequências porque o resultado fica fantástico. Outra coisa, Vanessa. Qual é a contraindicação que tem no bioestimulador, no caso? Na verdade, assim, o que eu sempre recomendo ao meu paciente, né? Tomar bastante água, evitar a bebida alcoólica. Eu peço pra não fazer nenhum movimento brusco durante 48 horas. É o quê? Atividade física. Tem alguns pacientes que perguntam, posso namorar? Não, gente, não pode namorar. Porque tudo isso acaba, né, forçando muito a musculatura do local. E fazer as massagens. Porque, assim, se você não faz a massagem corretamente, tem risco de nodular. Porque é o nodular. Isso é um nodular. Tipo, alguma contraindicação... Grávida não pode fazer, imagina, né? É, gestante não pode fazer. E, no mais, só se o paciente tiver alergia aos ativos. Que é a oxicopatia de cálcio. E eu uso esse produto aqui, por exemplo, pra redução de medida. Eu posso continuar usando ele depois? Pode fazer até só as massagens. São cinco de cinco, né? Cinco massagens durante cinco dias, cinco vezes ao dia, por cinco minutos. Cinco massagens de... Cinco dias de massagem... Com... Cinco minutos de massagem, cinco vezes ao dia. Então, são cinco massagens por dia durante cinco dias e cinco minutos. É. Então, posso usar o produto na massagem. Pode. Então, se eu tenho também de flacidez, eu posso passar o produto que não tem risco nenhum. Sim. E os ativos de flacidez vão te ajudar. Vanessa, você acredita muito em ativo? Não, gente. Acredito na associação. Ele tá fazendo um procedimento injetável que é certeza que vai dar resultado. O ativo vai ajudar na melhorar a textura da pele dele. Nossa. Então, são fatores que vão somar. E se ele puder associar mais técnicas lá no Rio, melhor. O que eu vou fazer agora? Vou anestesiar esses pertuitos aqui com a agulha de insulina. Você não vai se sentir muito incômodo. Vou fazer a diluição enquanto o anestésico fica agindo em você. Depois, vou depositar ele aqui. Fez a massagem, por favor. Então, ela tá injetando aqui, primeiramente, só o anestésico, tá? Como ela falou. Onde ela vai fazer os pertuitos. Ela tá mão leve mesmo, a Vanessa. A mão leve. A gente agora vai fazer com a seringa assim, os pontinhos que são em torno do bico triste mesmo, né Vanessa? É. Então, aqui vai ponto por ponto. Uhum. Bem diluído. E você tá limpando o coálcool. Uhum. Sempre contaminado. Pra procedimento, né, tá? Tem que passar o coelho. Tá? Pra não ter limpo, né? Contaminação. Depois nós fechamos esses pertuitos aqui com o coelho. O Rodrigo escolheu o RAVS, que é hidroxicopatita de cálcio. Esse custa R$1.700. Tem o Sculpita, que ele é a base do ácido poliático, que custa R$2.500. E o Eleva também. O mesmo princípio ativo do Sculpita, que custa R$2.500. E qual a diferença de um fruto? A diferença é que, por exemplo, você perdeu, se emagreceu aqui e perdeu tanto volume como colagem. Então, a hidroxicopatita, ela vem dando volume, ela vem deixando mais rígido a região e produzindo colagem. Já o Sculpita, o ácido poliático, ele é mais para estímulo de colágeno mesmo. Tipo aquela pele, aquela barriga que ficou só aquela pele. Então, seria pra quem tem uma face maior. Mais concentrada. E também a quantidade. O Sculpita vem 10ml, né? Eu consigo trabalhar 10ml no seu corpo. O Eleva 14, que é da Renova, que tá bombando aí no mercado. Eu amo, tô apaixonada. E a hidroxicopatita, que são 6ml. Esse aqui foi o Radieser. Aham, esse hidroxicopatita de calça. Tem 1ml de calça. É, são 2ml. Ok. E daí, aqui, a gente... Agora eu tô tocando, né? Nunca tinha tocado até então. Dá pra sentir um pouquinho a substância, né? Então, por isso que é importante a massagem. É obrigatório. Então, tem que tomar cuidado e massagear depois, tá? Vamos ver como ele vai ficar esse abdômen. Então, eu não posso engordar, né? E nem emagrecer muito. Você lembra do que eu te falei? Você precisava perder tudo que tinha antes do estimulador. Aqui, pra sustentar... Aí, eu venho aqui, né? Que é o ponto. E faço isso. Puxando pra cima. Puxando pra cima. Assim. Aqui na lateral do perturito. É. Tava ele bem aqui e puxa. Então, você tem que sentir a pele puxar. Não tem, não. Aqui em Barreira. Não tem. Tá redinho. Tem até uma subida, já. É. Vamos puxar mais um pouquinho. Eu já tô aqui de manhã. Já dormi, né? Eu não tirei ainda os microfórios aqui. Aí, já comecei a fazer a massagem na região. Então, quando eu pego, eu toco a região, sinto onde ela injetou o líquido, o produto, né? Ele se enrijeceu um pouco mais. Então, é super importante, desde já, fazer a massagem. A fica da Vanessa, agora, que eu fui fazer o outro procedimento do plasma, mas eu queria mostrar pra vocês aqui isso, ó. Então, eu já tirei os microfórios dos perturitos, porque já não dava nem pra ver mais o buraquinho do perturito. Vou mostrar de perto. Mas aí, eu tô colocando as fitas assim, pra poder suspender. E se vocês olharem, então, a ideia é que meu umbigo vai ficar assim. Vai deixar de ser aquela coisa triste e vai ficar assim, né? Vou mostrar pra vocês aqui a massagem. Eu comprei óleo de rosa mosqueta. Vou colocar um pouco. E a massagem, ela tem que ser uma massagem vigorosa pra cima, porque você sente que ele tá endurecendo. E quando você faz a massagem, você vai ver que ele vai amolecer. Então, faz a massagem vigorosa. Aqui, essa parte aqui tá mais dura. Ainda tá um pouco sensível, então, eu faço, mas você sente um pouquinho. Não tá incomodando, doendo, mas você sente. E você faz cinco minutos assim, tá? Puxando pra cima. Cinco vezes por dia, cinco minutos. É essa massagem aqui que tem que ser feita. Então, pessoal, já faz agora mais ou menos uma semana que eu fiz o procedimento da clínica da Vanessa Ramos, tá? O procedimento do abdômen, como eu vou mostrar pra vocês. Então, agora eu tô aqui, né, em pé. Se eu fizer assim, antes eu ia ficar cheio de ruga. Agora eu não tenho mais. Antes aqui ficava desse jeito assim, ó. Olha a diferença. Não tem mais. Mesmo fazendo assim, então aqui ele vai trabalhar durante meses, tá certo? Então aqui é só o resultado agora, mas durante meses ele vai estimular a produção de colágeno. Esse procedimento aqui é só pra flacidez da pele, tá? Não é um preenchimento, não é também um procedimento pra reduzir gordura. Ela tem lá na clínica dela procedimentos pra você poder fazer quebra de gordura. Inclusive, quem quiser fazer um pacote pra poder ir pra barreiras fazer procedimentos, pode pegar aí preenchimento corporal, hormonização corporal, hormonização facial, algum outro procedimento pra poder reduzir gordura, afinar alguma parte do corpo. Então fazendo um pacote, você consegue viajar, ela faz o desconto, e aí compensa mais os viagens a viagem. Já tem gente indo fazer isso lá na Clínica de Barreiras, eu mega recomendo. Vanessa, super profissional, super correta, super simpática. A equipe dela também, de enfermeiros, com biomédicos, com farmacêuticos, com médico também, né, Marta, que trabalha lá. Então mega vale a pena, você é super bem recebido lá. E tipo, viajar pra lá, eu acho que eu vou voltar a ganhar seis meses agora. E fazer tudo de uma vez é muito legal. Você pega durante a semana, faz rosto, abdômen, bunda, tudo que você quiser, depois volta pra casa, depois de um mês você vai lá e volta e faz de novo, o que você precisar, né. A gente tem que estar se cuidando. Então eu vou deixar o link de uma página com as instruções pra quem quiser viajar, onde você pode se hospedar, como você pode chegar lá em barreiras, onde fica, contato da Vanessa, de hotel. E tipo, pra mim, a flacidez que era o que eu queria tirar, foi resolvido com uma aplicação, ok? Fica aí a dica, pessoal, entendeu? Eu, em contato com a Vanessa, vou deixar o Instagram dela aqui, pra quem quiser fazer um procedimento. Também o orçamento, pra ver um pacote completo aí de procedimentos. Pode mandar foto pra ela pelo WhatsApp, que ela consegue também te indicar o que você pode ou não fazer. Mas claro, uma vez que você estiver lá na clínica, ela vai dar uma avaliada novamente, pessoalmente, pra ver o que é melhor ou não. Se vocês tiverem questões, vocês podem então enviar diretamente pra Vanessa Ramos, mas também você pode deixar aqui nos comentários, dúvidas, sugestão de procedimento de vídeo, crítica, elogio, agradecimento também, tá? Se você pretende fazer um desses procedimentos, quer fazer lá, vai viajar pra barreiras, deixa aqui também um comentário, seu depoimento. Vou deixar também aqui no final do vídeo, e vou deixar o link na descrição dos outros vídeos, dos outros procedimentos que eu fiz lá na clínica dela, né? E também um vídeo mostrando a clínica, pra quem quiser conhecer um pouquinho mais o espaço. A Vanessa mostrando pra gente. E também vou deixar a playlist pra você poder ver os outros procedimentos estéticos que eu já fiz. E foram muitos, cada vez mais. Pra você conferir também os da Vanessa e outros que eu já tinha feito anteriormente, tá? E se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, não deixe de se inscrever no canal pra receber mais vídeos. E muito obrigado pela audiência, eu espero te ver no próximo vídeo. Não deixe de conferir os outros vídeos da Vanessa Ramos. E qualquer coisa, gente, é só entrar em contato, tá? Valeu!